Você, fã de Peaky Blinders, que também tá muito empolgado por filme que nem eu, tá ansioso, não aguenta mais esperar, então cara, finalmente foi revelada a história do filme, sim, a história foi revelada, então vem, fica aqui comigo até o final, que eu vou te mostrar qual vai ser o enredo desse filme, então, vamo nessa! Salve, salve, aqui é o Davi, e essa é a Legion Nerd. A sexta temporada de Peaky Blinders marcou o fim da história de Thomas Shelby de forma serializada, mas os fãs da produção ainda terão o filme para se despedirem dos personagens. Com previsão de estreia apenas para 2024, ainda não temos grandes informações a respeito do longa, mas uma recente entrevista do criador da série, Steve Knight, para a Rádio Times, entregou material o suficiente para especularem sobre a história do novo filme. Na última cena da série, Thomas Shelby descobre que Hawford, o seu médico, é um fascista que segue os ideais de políticos de Oswald Mosley. Após uma visão da falecida filha, o gangster decide não cometer suicídio e vai atrás do doutor. Ao confrontá-lo, Thomas Shelby decide poupar ele, e parte em busca de uma nova vida. Com a confirmação de que o personagem não apenas sobreviveu ao final da série, mas que também Cilly Muff irá reprisar o seu papel no filme, fãs têm teorizado que o filme se concentra no embate entre Thomas Shelby e o partido nazista. Abre aspas para a fala do diretor. Eu sei o que irá acontecer, e é uma história não contada que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, na qual os Peaky Blinders estão envolvidos. Sim, meu amigo, os Peaky Blinders vão estar envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Pelo menos é isso que o criador da série afirmou. Se ele tá dizendo, quem sou eu pra contestar, né? E outras revelações do criador incluem que Polly Gray, que é interpretada pela falecida atriz Anne McCrombie, será uma parte fundamental do filme. Entre outros personagens que podem retornar à trama, estão o Oswald Mosley, a Lady Diana Mosley, que pode estar envolvida com um diagnóstico falso dado a Thomas Shelby pelo Dr. Hawford. 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 O final de Peaky Blinders ainda promete trazer outros rostos conhecidos, como o de Tom Hardy, Anna Taylor, Steven Grant e Sam Clef. Mas Steven Knight ainda mencionou como está guardando algumas cartas na manga, e de que alguns rostos novos serão uma grande surpresa para o público. E eu até tenho uma teoria de quem pode ser alguns desses rostos novos, um deles pode ser Tom Holland. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, tô deixando o vídeo aqui no card, que nele eu explico um pouco melhor. Mas resumindo, Tom Holland fez teste pra Peaky Blinders, mas acabou não passando o teste. E Steven Knight, o diretor da série, já confirmou publicamente que queria Tom Holland ir no filme, claro, se ela aceitava vir para o filme de Peaky Blinders. E já a direção do filme, ficará por conta de Anthony Barney, que também já esteve envolvido em outros episódios da série. Então é alguém que conhece Peaky Blinders, conhece a série, conhece o seu jeito, pelo menos o filme vai ficar naquele estilo da série. Não vai sair muito daquilo. Vai ser bem o que nós queremos. E aí você, você é e-mail. Já pensou em viver do Instagram? Sim, se você não sabia, dá pra ganhar dinheiro pro Instagram. Quem não tem o sonho de viver em casa, só trabalhando com a internet, e ganhar dinheiro no seu conforto? Então é isso que esse curso lhe proporciona. Claro, eu tô falando do curso de viver do Instagram. Se você ainda não conhece ele, você tá perdendo uma grande oportunidade. Só pra te mostrar que o curso é bom mesmo, em pouco tempo, o dono dele é o Peter do E-Nerd. Claro, você já conheceu o Peter, ele tá em todo lugar na internet. Tudo que ele faz é um grande sucesso. O cara parece ter uma fórmula mágica na internet. Então, se você quer mesmo aprender a ganhar dinheiro com Instagram, viver na internet do conforto da sua casa, você tem que conhecer esse curso, viver do Instagram. Tô deixando um link aqui embaixo na descrição. Então corre lá, clica nesse link, e aproveite. Aprenda a ganhar dinheiro com Instagram, do conforto da sua casa. E viva a vida que você sempre quis. E aí, você tá tão ansioso como eu, para esse filme de Peaky Blight, cara? Esse filme tá prometendo muito. Então se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nenhuma novidade desse filme. Sabe que tá saindo uma informação nova, eu tô trazendo aqui para vocês, em primeira mão. Sério, você não vira isso aqui, em lugar nenhum do YouTube ainda. Então, se inscreve aqui, pra não perder essa oportunidade, de ficar por dentro de tudo, de Peaky Blinders, cara. Se você é um fã de Peaky Blinders, não, passa, esse vídeo, sem se inscrever nesse canal. Então também, deixa o seu like aí, isso me ajuda muito, fortalece muito aqui o nosso conteúdo. Tá aparecendo dois vídeos aí na tela. Se um chamou a tua atenção, clica aí, e vai tá muito da hora. Então até a próxima, valeu, falou, e fui. Clica aí, vai.